Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, aqui da nossa Diocese de Formosa e você que nos honra com a comunhão orante de outros lugares, muito obrigado por estarmos juntos. Inicio com você esta manhã de quinta-feira, 7 de dezembro, dia de Santo Ambrósio, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Com alegria, a Igreja tem no seu calendário litúrgico, no dia de hoje, a memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja, que nasceu no ano 340 e morreu no ano 397 de família romana cristã, governador das províncias do norte da Itália, foi aclamado bispo de Milão, a 7 de dezembro de 374. Representa a figura ideal do bispo, pastor, litúrgo e mistagogo. Suas obras litúrgicas, os seus comentários sobre as escrituras, os tratados asséticos morais, são memoráveis. Documentos extraordinários do magistério e da arte de governo. Em épocas de grandes transformações culturais e sociais, sua personalidade se impõe como símbolo de liberdade e de pacificação. Deu especial atenção pastoral aos valores da virgindade do martírio, autor de célebres textos litúrgicos. É considerado o pai da liturgia ambrosiana. A este grande bispo e catequista coube a tarefa divina de converter para Deus São Santo Agostinho de Ipona, que todos nós conhecemos a história. Bem, nós estamos dentro do advento e meditando as obras de misericórdias corporais nesses dias. Hoje meditaremos a sexta obra de misericórdia corporal. Estive preso e fostes me ver. Está lá no capítulo 25 de Mateus, quando Jesus, no versículo 36, diz que ele estava na prisão e viestes a mim. Nosso Senhor demonstrou essa compaixão para com aqueles que padecem da privação da liberdade. Assim, o Senhor mostra que visitar os presos equivale a ajudar uma pessoa a manter a sua dignidade, uma vez que todo ser humano tem direito natural ao respeito de sua dignidade e de sua boa fama. Isso já nos ensinou o Papa São João XXIII na encíclica Patin Terres nº 12. Primeiramente, esta sexta obra de misericórdia corporal nos convida a dirigirmos o olhar para o Cristo Senhor que esteve preso na noite anterior à sua crucifixão e assim viveu amargamente a privação de sua liberdade enquanto aguardava um julgamento e uma condenação absolutamente injustos e iníquos. Então, vê-se neste ato de Jesus um paradoxo, dado que ao agir em total liberdade, ao entregar-se como prisioneiro, liberta-se o homem do pecado. Que coisa maravilhosa, bonita isso. Eu sei, prezado ouvinte, que muitos irmãos nossos nunca entrou numa cadeia pública, nunca visitou um presídio. A gente entende, tem pessoas que têm revoltas em razão de injustiças sofridas nas suas famílias, pessoas que foram sequestradas, vilipendiadas por bandidos. É uma situação não muito fácil, mas nós temos que entender que faz parte do nosso arcabouço cristão a prática da misericórdia em relação também com a comunidade carcerária. É um trabalho difícil, milindroso, sobretudo em nossos tempos. Nós temos aqui na Diocesa Pastoral Carcerária, que está começando a funcionar aqui na cidade de Formosa. Mas tem todo um protocolo. Não é fácil essa pastoral, mas nós precisamos fazê-la, E sabemos também que há muitas pessoas presas injustamente, como nós podemos acompanhar todo esse processo do Supremo Tribunal Federal, que meteu na cadeia gente por sete meses sem dever nada. Pelo menos umas três pessoas que eu conheço aqui na Diocesa, que estão com a tornozeleira, não fizeram nada, não quebrou um prego no dia das manifestações que ocorreram naquele disparate horroroso de quebra-quebra que aconteceu no dia 8 de janeiro. Nós não podemos concordar nunca com isso, com essas badernas. E muitas vezes são pessoas de má fé que infiltram nesses movimentos para incitar o povo ao efeito manada. Nós não podemos concordar com isso. Mas você prender pessoas que não participaram disso e essas pessoas ficarem, algumas como um tec já morreu na prisão, isso não é bom, isso não faz bem para a nação, isso não traz a paz que nós precisamos. E nós temos visto no Brasil essa dificuldade que o pessoal não entende. Às vezes pessoas que precisavam pagar pelos crimes que fizeram, que são tranquilamente colocadas em liberdade. Precisamos ter essa preocupação em visitar os presos. Tempos atrás, quando visitei o presídio feminino aqui de Formosa, me foi muito positivo para mim mesmo ver aquelas mulheres ali naquela situação de prisão, escutar os sofrimentos de algumas que reconhecem que realmente erraram, estão ali, mas que querem buscar a Deus. Então, o padre Miguel, com a sua equipe, tem feito esse trabalho de visitar esses presídios. Um trabalho delicado, difícil, mas que é urgente. Há conversões? Há. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando anunciado em profundidade, o nosso testemunho pode colaborar para que um preso, um criminoso, arrependa dos seus pecados, volte a Deus, emende de vida, faça penitência, cumpra a justiça. Isso é importante. Como é importante esse gesto de estarmos próximo dessas pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus e serem libertadas. É claro que nem todas as pessoas podem visitar os presídios. Hoje há todo um protocolo por questão de segurança que todos nós conhecemos. Mas não podemos deixar também de rezar pela conversão da comunidade carcerária. Nós temos gente que, por atos de bobagem, cometeram crimes e que estão lá arrependidos e que vão sair de lá e não vão praticar mais. Mas temos um número grande de pessoas também que estão lá e ao sair de lá continuarão seus crimes. Porque lá de dentro das cadeias muitos conseguem extorquir pelo celular. Eu mesmo já fui vítima dessas ligações. Claro que eu não caí no golpe, porque eu já conheço. Mas está aí. Como é difícil essa situação. Mas não podemos deixar de rezar por essas pessoas. Muitas vezes seres humanos difíceis. Quase que impossível de serem recuperados. Mas aquilo que nós colocamos como preceito nosso humano, como julgamento nosso humano, nem sempre corresponde com aquilo que Deus quer, que Deus vai realizar. Visitemos os encarcerados. Rezemos por eles. E rezemos sobretudo por aqueles que estão presos injustamente. Porque é um sofrimento passar tempo da sua vida numa masmorra sem dever nada por aquilo. Que Deus nos ajude, nos ajude cada vez mais a despertar o nosso coração para as obras de misericórdia. O Evangelho da Santa Missa de hoje, Mateus 7, de 21 a 27. É um texto bonito que geralmente nós lemos nos casamentos. Jesus fala da casa edificada sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática como o homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram, deram contra a casa e a casa caiu e sua ruína foi completa. Bem, dileto ouvinte, penso que esta palavra de Jesus, ela calha muito bem dentro do nosso coração com esse tempo que nós estamos vivendo e meditando sobre as obras de misericórdia corporais e depois as espirituais. É importante que a nossa vida de fé, a nossa vida cristã, ela seja edificada sobre a rocha perene que é Cristo. O católico não pode ficar escutando as vozes do mundo, as novidades do mundo. O mundo é cheio de novidades, muitas criatividades e tem gente que vem brigar, ah, porque a liturgia precisa ser criativa para chamar a atenção das pessoas. Não precisa disso. Não há necessidade dessas criatividades mundanas dentro, sobretudo, da liturgia. Ah, vamos fazer um presépio diferente, um Cristo diferente, os personagens diferentes, o ambiente diferente. Mas para que essa bobagem? Para que esse tipo de criatividade que não ajuda em nada? Vamos ser coerentes? Nós não precisamos de certas novidades porque elas não ajudam a liberar o coração para a vivência da liberdade em Cristo. Vejam que o sol, a lua, as estrelas sempre nascem e se põem do mesmo jeito todos os dias. Todos os dias nós temos o nosso ritual orgânico, do nosso organismo, as nossas necessidades de alimentação, de ir ao banheiro, etc. Não há necessidade de criatividade nisso. Da mesma forma, na questão da fé. Nós não precisamos de tantas criatividades. Ah, porque agora a minha fé tem que ser ecológica. Ah, porque a minha fé agora precisa ser uma fé ameríndia. E por aí vai. Não, não é assim. Deus não quer isso de nós. Você pode zelar da ecologia? Sim, e devemos fazê-lo. Mas não com viés ideológico? Porque tudo agora é marcado pela ideologia. Deus não está nessa criatividade meramente humana, meramente mundana. Sejamos fiéis a Ele e a nada mais. Senhor, eu oro neste momento por todos os presos e pelas famílias que sofrem com seus familiares presos. Dá-nos, Senhor, a força da graça à igreja para evangelizar os que estão nos cárceres, para que ao saírem dali possam retomar o caminho da fé, o caminho da verdade, o caminho da luz. Livra-nos, Senhor, de todos os males e de todo o perigo do encarceramento. E abençoa aqueles que ali estão, para que renovem suas almas, segundo a Tua vontade. Assim seja. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde pela intercessão de Santo Ambrósio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Uma boa adoração ao Santíssimo para você no dia de hoje. E às 21 horas aqui no canal, nos encontraremos com a oração da noite. Tenha muita paz no seu dia. Amém.